Mas agora eu já vou receber ele aqui, ele que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular E só que nós não vamos falar hoje como pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular Vou falar como empresário no ramo da indústria de perfumes, de cosméticos Que se chama Rinodei, enquanto isso manda a sua mensagem pra cá Vem pra cá meu amigo pastor Cleober Mendes Pastor Cleober Mendes, muito obrigado por estar aqui Tava aqui com o Ricardinho, né? Pode redar um pouquinho pra cá Tava com o Ricardinho no programa do nosso amigo Júnior E agora está aqui comigo ao vivo aqui Cleober, eu gostaria que você olhasse pra essa câmera, falasse quem é você E apresentasse essa indústria, essa empresa de cosméticos Que tá mudando a vida de muita gente Verdade, inicialmente obrigado pela oportunidade Hércules, boa tarde você que nos acompanha nesse momento Como o Hércules disse, nós estamos trazendo pra governador Valadares Uma oportunidade de mudar a vida das pessoas Eu estou aqui na realidade como empreendedor Como empresário, como líder de equipe Como uma pessoa que tem desenvolvido um negócio Que ajuda as pessoas a desenvolverem as suas potencialidades E aquelas pessoas que querem ter uma renda extra Se você ainda não conhece a Rinode Cosméticos Se você ainda não conhece o negócio, a proposta de negócio Eu gostaria de que você investisse parte do seu tempo Pra receber essa proposta e compreender essa proposta Se você que tá nos acompanhando em Valadares, em toda a região Você pode mandar um WhatsApp agora para 3399-88-0100 Quer ganhar 100% de lucro? 99-08... não 99-88-0100 99-88-0100 Isso Ou acessar o site transformesuahistoria.com.br Transformesuahistoria.com.br Deixa o seu nome, seu e-mail, seu telefone E um dos integrantes da nossa equipe entrará em contato Pra te passar outras informações Eu tenho certeza que você conhecendo esse negócio Vai desejar desenvolvê-lo É um negócio rentável, sustentável A empresa tem 27 anos de mercado E eu sou um dos líderes que tem ampliado o negócio Em Governador Valadares, em toda a região leste de Minas Aliás, temos pessoas em todo o Brasil Em diversos estados do país Desenvolvendo esse projeto E eu gostaria muito de ajudá-lo a desenvolver esse negócio É um negócio só pra maiores de idade, Hércules Porque só tem sucesso quem trabalha, né? Nós estamos ali pra dar todo o suporte Todas as orientações, os treinamentos Eu sou psicólogo, especialista em formação de equipes Há mais de 10 anos MBA em gestão empresarial E todo o conhecimento que a gente tem Nós temos investido na nossa equipe Pra que eles cresçam, para que ganhem dinheiro E pra que seja de forma sustentável Aí, obrigado Tá aqui, tá beleza, meu Raul? Pode continuar falando Ah, aqui, tá perguntando se tá certo aqui Pode olhar pra cá Cleober Mendes, isso aqui mesmo? Isso mesmo Beleza, transforma-se em história Agora, isso, isso Agora reta pra cá Porque senão você não fica quadrado na câmera não Beleza Perfeito É a grande oportunidade A empresa tem perfume importado Cosméticos Perfumaria Produtos de bem-estar Emporio Produtos pra casa Trabalha com catálogo Se você já é vendedor Já trabalha com qualquer marca Ganha 15, 20, 30% De repente você quer ganhar 100% de lucro Conheça a proposta da RinoD Cosméticos Se você não conhece Envie agora um WhatsApp para 99880100 Incluiu 9 agora, né? Ficou um monte de 9 Tem muita burocracia? Não, não, não tem muita burocracia Eu não vou chegar lá e vai falar Você tem que ir no banco Tem que abrir a conta tal Você tem que fazer isso Seu CPF, identidade Seu não está no Serasa Está no SPC Isso não é mais o quê Aí tira o negócio disso e daquilo Cheio daquelas burocracia Tem isso, pastor? Não, é muito simples Não tem verificação de dependências financeiras Não tem nada disso Existem quatro kits Você escolhe o kit que quer entrar Tem kit a partir de R$ 299 Você precisa participar de uma reunião Encaminha lá o seu WhatsApp O acesso ao site Você terá a data da próxima reunião Que explicará Tudo como funciona o negócio Nós damos alguns números do mercado Eu nunca trabalhei com cosméticos, Hercules Sou psicólogo Trabalhava com empresas de comunicação Quando eu recebi a proposta Eu falei, não vou mexer com isso Mexer com perfume, creme, essas coisas Mas quando eu compreendi o negócio Tem muitos empreendedores nos acompanhando agora Esse negócio será um sucesso em Governador Valadades Como aconteceu em todas as cidades do Brasil Onde a empresa chegou e trabalhou a expansão Muita gente ganhando dinheiro Não tem burocracia Você vai preencher os dados Completos Obviamente você terá um escritório virtual Você terá uma loja virtual Dependendo do kit que você entrar E já começa a trabalhar no negócio Já pega na hora produtos E já começa a trabalhar Ganhar o seu dinheiro Fazer sua lista de contatos E cadastrar pessoas na sua organização Tem perfumes lá no caso Eu gosto muito de usar Aquele O O 1 Million Eu vou comprar ele Ele é R$ 700 Eu comprando ele da Rinodé Quanto que ele deve ficar pra mim? Mais ou menos Todos os perfumes da Rinodé Esses de linha importada Por exemplo, o 1 Million O nosso é o Traduções Gold É o número 19 A referência olfativa dele é o 1 Million Custa R$ 100 R$ 100 R$ 100 E tem diversos São 52 perfumes As referências olfativas 2 & 2 2 & 2 Tem diversos 2 & 2 2 & 2 4 Man 2 & 2 Sex Que é o feminino 2 & 2 VIP Man 2 & 2 VIP Feminino São diversos perfumes São 52 Das marcas mais famosas A Rinodé Tem a linha Traduções Gold Que concorre com a referência olfativa Das 52 marcas mais famosas Do mundo Concentração de essência É a máxima permitida Todos os produtos registrados na Anvisa A empresa 27 anos de mercado Credenciada e regulamentada Não está chegando agora a empresa Assim Não começou agora não A empresa fatura quase 100 milhões de reais Por mês E a expectativa do presidente É bater 1 bilhão de reais por mês E eu quero fazer parte desse crescimento Quero convidar você E eu também A fazer parte desse crescimento É muito dinheiro Além de dinheiro Qualidade de vida Tem gente que vive tão estressada Não tem tempo de ficar com filho Esposa Com a família Prioriza só o dinheiro A proposta da Rinodé É oferecer às pessoas A oportunidade De mudar as suas vidas Com estilo de vida Qualidade Na sua rotina Tempo com a família E liberdade financeira Isso aí é sensacional Repete o telefone Nem eu Tem uma pergunta para o senhor Aqui agora De política Pode repetir o telefone Tem pergunta de política WhatsApp ou telefone 99988-0100 9988-0100 Eu sempre falo Eu sempre falo 0100 Esse número foi me entregue Para quem quer ganhar 100% de lucro Então é 99988-0100 9988-0100 Manda um abraço para mim Eu sou Jéssica Filha do Maurício Alô Jéssica Aquele abraço Um abraço para a Jéssica Que está acompanhando a gente O Fábio Pesce Faz uma pergunta para você agora Fábio Pesce que é articulador político E você está filiado ao PSB Do pastor Flamarion Rolando Sendo que você Se não tiver Você tem tempo hábil Para poder se filiar Porque agora mudou Esse é o nome Mini reforma eleitoral Você está filiado ao PSB? Perfeito Então vamos lá Algumas pessoas Diversas pessoas Hércules Me abordam Perguntando essa questão Porque algumas pessoas Postam no Facebook Tem uma série de especulações Sobre essa questão Eu de fato Fui convidado Por alguns partidos Por alguns partidos E algumas coligações Para a gente ter Uma trajetória política As pessoas não me conhecem Mas eu Coordenei as ações De saúde mental Aqui em Governador Valadares Há algum tempo Nos bairros que eu atuava Tinha pelo menos Umas 3.500 famílias Envolvidas nas ações Eu já coordenei Programa federal Eu fui em 2012 Nomeado Para um cargo De analista de gestão Do estado Não por indicação política Mas por méritos próprios Eu decidi Não aceitar a nomeação Anastasia Tem tudo publicado Edital Tudo Eu rejeitei Eu passei no concurso Para o cargo de analista E não entrei Naquele momento Eu decidi Não ficar com a vaga Então alguns amigos Articuladores políticos Pessoas políticas Que atuam no negócio Me perguntam isso Cara Colocaram o seu nome No facebook Você é candidato a prefeito E tal Então para resolver a história No momento Mas seu nome está à disposição Você não fala não No momento Eu não sou filiado A nenhum partido político E nunca fui filiado A nenhum partido político Apesar de ter participado De uma série de discussões De diversos partidos Para disponibilizar A minha experiência Em mais de 10 anos Com trabalhos sociais Trabalhos voltados Para a saúde coletiva E trabalhos sociais Em assistência social Disponibilizei E disponibilizo Para todas as pessoas Que são bem intencionadas Com o governador Valadades Pastor Flamarion Ele chega Nossa Cléu Do jeito dele né Cléu E tal O seu nome está cortado Tal Eu preciso Você seja o candidato Do PSDB PSB Eu preciso Cléu Você seja o candidato Do PSB Então vamos lá Eu estou à disposição Para ajudar no meu conhecimento Qualquer partido político Ok Pode ser o pastor Flamarion Qualquer outro pastor Qualquer líder Já me reuni Com alguns líderes políticos Grandes políticos Em governador Valadades Muitos me fazem convites Mas o meu foco Nesse momento É fazer com que O meu negócio dê certo O meu investimento dê certo Não tem qualquer relação Com política Ok Isso a gente sabe Isso aí é A gente deixa bem claro Que são entrevistas distintas Viu gente Uma coisa eu apresentei para você Uma oportunidade de mudar de vida Aí eu estou pegando o gancho E falando um pouquinho De política Entendeu Apesar de que Outro dia eu fiz Uma postagem Eu cheguei a Valadares Eu praticamente era Serviços gerais De uma empresa Eu vim aqui para estudar O PRP está à sua disposição Partido Republicano Progressista Eu vou voltar a falar Se você tem comprometimento Com o governador Valadares Eu não sou dessa cidade Mas moro aqui Desde o ano 2000 2001 Eu já ganhei título De cidadão honorário Não por indicação Mas por méritos É importante deixar claro Porque essas honras A gente não está Em recebê-las E sim merecê-las A gente sabe Que o senhor mereceu Pois é Então eu fui indicado Então eu tenho uma trajetória Se você olhar Tudo que eu já realizei Em governador Valadares Tem gente que fala Cara, mas você não sabe nada De não sei o que Aí outro dia Alguém falou assim Mas pastor Tem que cuidar Deixar claro Eu nunca recebi salário de igreja Não sou funcionário de igreja Todas as minhas ações Pelas igrejas que eu passei Foram ações voluntárias Eu faço por amor Todo projeto que eu fiz Não recebia dinheiro para fazer Deixar claro Qualquer igreja que eu chego Que eu prego Como pastor que eu faço Eu prego por amor Porque eu conheço O pastor que me convida Porque me honra Porque eu acredito No que eu prego E mais do que acreditar Eu vivo o que eu prego Eu falo para as pessoas O lugar mais fácil De ser pastor É em cima do altar Lá é fácil Lá vem uma As pessoas já te reconhecem Como tal Colocou uma gravata E se escondeu Não Agora eu quero você Ver, ter caráter É quando você desce do altar Nos bastidores e tal Então eu não me preocupo Com honra Com título Com reconhecimento Com altar Com nada disso não Eu honro O altar que eu estou Então só para resolver Não sou funcionário De igreja nenhuma Tá certo? Onde eu vou pregar Eu vou como embaixador Do reino de Deus Eu sou pregador Prego E vivo o que eu prego Cleo, você é perfeito? Sou o cara mais errado Do mundo Cheio de falhas Ok? Eu vivo de acordo Com a graça de Deus Na minha vida Só para matar Essas coisinhas aí Tá certo Em relação A partir do político Não sou filiado a nenhum Se quiser me convidar Para uma reunião Para discutir Governador Valadares Ah, eu estava falando Cheguei aqui Eu não tinha nada Eu vim aqui Para tentar a vida Consegui estudar Na faculdade aqui Da cidade Ô, meu Raul Isso é a trilha De encerrar o programa Não que vai encerrar Não, né? Não É porque o tema Que você está falando É a trilha que cabe Agora é isso Então vamos lá Eu cheguei aqui Eu fiz um discurso Meu, eu nem sei Quanto eu recebi O título de cidadão Honorário Eu coloquei lá no discurso Que eu cheguei aqui E literalmente foi isso Não é demagogia Quem me conhece aqui Ano de 2000 Acho que eu cheguei aqui em 2001 2001 Janeiro de 2001 Vi morar numa república Com pessoas que eu nem conhecia direito Mas foi o único lugar Que eu encontrei Não tinha dinheiro para pagar Colocar a trilha para chorar Então vamos lá Eu cheguei aqui com a minha mala De verdade De verdade Não estou fazendo política não Cheguei com a minha mala É uma caixinha A minha região é comum Você andar, viajar Sempre com uma caixa De biscoito, farinha E outras coisas mais Está no meu discurso lá O pessoal da Câmara Na época pediu Para entrar nos anais da Câmara Como os mais bonitos Da história da Câmara Eu passei meu discurso Se você procurar lá Deve estar lá E se você não tiver Também os negócios Deve estar no YouTube Então cheguei com a caixinha E vinha a pessoa que mais ou menos Me conhecia e me levou Para uma república Graças a Deus Eu consegui me graduar Eu sou psicólogo Me graduei em 2005 Então sou psicólogo Há 10 anos Depois disso Eu fui para Belo Horizonte Fiz o curso Sou perito em avaliação psicológica Eu terminei uma outra especialização Em saúde coletiva Na época eu coordenava As ações de saúde mental Eu acabei de realizar Um sonho meu É me formar na melhor escola De formação de executivos Da América Latina Que é a Fundação Getúlio Vargas Eu tenho um título MBA em gestão empresarial Porque o meu sonho Era focar nisso E eu tenho uma dívida De gratidão com Valadares Eu sempre tive um sonho De montar uma indústria aqui Não sei o que é Montar uma indústria Para dar emprego Para umas 500 pessoas Mas eu não tive condições financeiras Então através desse projeto Da Rio Nudei Eu falei Eu quero Em governador Valadares Gerar Pelo menos 500 mil reais De renda a mais Sendo lançadas Na economia de Valadares E distribuídas Para as pessoas Que fazem parte do negócio Cleo Você está prometendo Fazer isso? Não É promessa É dívida Você vai tentar Eu estou trabalhando Você vai se esforçar Você sabe Eu estou há 4 meses Desenvolvendo um projeto Eu já consegui Distribuir para a nossa equipe Através desse projeto De todos que estão De todos que estão Na minha equipe Que não é uma equipe Uau Mas começamos agora Mais de 80 mil reais Já foram lançados Na economia de Valadares Os 500 mil que eu quero É por mês Ok? Não é juntar Porque isso aí vai acontecer Inevitavelmente Eu quero por mês Que na economia de Valadares Tenha Injeção de capital De pelo menos 500 mil reais Em vendas de produtos Em revenda e tal E outra É capital que ficará aqui Porque tem empresas Não vai levar para fora Vai ficar aqui Fica aqui Porque as pessoas são daqui É de Valadares É da região Então essa questão política Eu acho que você Que tem um perfil Hércules Ô Cleber Mas quando você chegou Aqui esse ano de 2000 Até 2005 Foi muito dificultoso? Tá doido, cara É Aí você vai me fazer chorar Não, foi dificultoso Na realidade Eu queria trazer pessoas Que conhecem Eu mudei Em 5 anos Eu devo ter mudado Umas 11 vezes De república Tem alguns estudantes Que nos acompanham agora Vida de quem mora em república E mais Eu não tinha pais para pagar Eu trabalhava em uma farmácia E o meu salário todo Era para pagar Para pagar a faculdade E a república Eu saí da minha casa Eu tinha 15 anos de idade Pagava faculdade e república Em alguns meses Eu não tinha dinheiro Para pagar Ou a marmita Que a gente dividia na república Ou a mulher Que lavava roupa para a gente Ele sempre ajudava Perto da minha casa Tem um cara Que vende lanche Está lá até hoje E eu já compartilhei Às vezes ele queria me vender Um hambúrguer Cara, paga depois Você paga aí Eu jantava todo dia Hércules Mas eu dormi muitas noites E isso é verdade A minha esposa chegou a pegar Uma parte final Eu dormia muitas noites Com vontade de comer alguma coisa Isso é real Mas eu não tinha condições De comprar um lanche Um salgado e tal E o cara oferecia Para eu comprar fiado Mas eu não comprava Então como eu tinha sempre em casa Minha mãe mandava farinha Eu comprava sempre cebola Você é de onde, natural de onde? Eu sou de Águas Formosas Águas Formosas Morei em Teófilo, outono E mudei para aqui Para Governador Valadares Em 2001 Então muitas noites A gente Eu fazia farofa De farinha Farofa de farinha É quando você refoga uma cebola Com bastante óleo E joga bastante farinha E come isso aí Então diversas vezes fazia isso A gente dividia a marmita A marmita chegava Dez e meia da manhã Eu trabalhava o dia inteiro Ia direto para a faculdade Voltava Quando chegava da faculdade O último que havia comido A marmita não guardava Então ficava ali Pensa o calor de Valadares De dez da manhã Até meia noite Eu pegava aquela comida Virava numa panela Fazia um mexidão Jogava farinha Pimenta E aí comia Então eu vivi isso Mas graças a Deus Isso foi importante Para a formação Do meu caráter E para forjar Quem eu sou E porque Deus também Sabia que eu passaria Por muitas dificuldades Na minha vida Tem coisa que pode parar Clebo? Deve ter alguma coisa Que pode me parar Mas é muito pouco provável Que eu pare Primeiro A minha esperança A minha fé Só está em uma pessoa Em Deus Em absolutamente mais ninguém Deus é mais importante Na minha vida Do que a minha família Do que qualquer Qualquer pessoa Qualquer coisa É o mais importante Por isso que eu Que nada me para E segundo A minha trajetória O que para a maioria Das pessoas Não vai me parar Porque eu fui forjado Na dificuldade Entendeu? Passou por aquele fogo Por aquele processo Eu fui forjado Então o que é dificuldade Para alguém Para mim Não vai ser dificuldade Porque eu sei De onde eu vim Eu sei o que eu enfrentei Então se você quiser Um dia aqui Falar da minha história toda Eu sou filho de feirante Meu pai cara Eu entrei nesse projeto Rinodei para mudar A vida da minha família O meu pai hoje Quem conhece ele Você vai em Teoflotone Ele anda em cima De uma bicicleta Sai de manhã Para vender pamonha É a vida do meu pai Minha mãe trabalha Em dois empregos Às vezes ela vira 48 horas Porque ela trabalha Em hospital e imposto Eu falei Chegou a hora De mudar a vida Da minha família Então eu entrei Nesse projeto Para mudar a vida Da minha família Meu pai vende pamonha Um dia inteiro Para ganhar um real De lucro por pamonha E eu falei Eu não aceito Eu aqui Andar de carro E meu pai Andando de bicicleta lá Então eu tenho capacidade Criatividade Investi muito tempo Da minha vida Contribuindo com O enriquecimento De outras pessoas Abrir mão De um monte de coisa Na minha vida De status De projeção Abrir mão De um monte de coisa Sabe para quê? Porque eu decidi Olhar para a minha família Eu falei Eu não mereço Nenhuma honra Na vida Se eu não honrar Os meus pais Eu decidi Através desse projeto Eu decidi Mudar a vida Dos meus pais A vida da minha mãe A vida do meu pai Eu falei para eles Eu converso com eles Todo dia Com a minha mãe Eu falei Mãe Eu vou ajudar A mudar a vida De vocês E isso já começou A acontecer Então se eu posso Fazer pelos meus pais Através desse projeto Que eu falei agora há pouco Eu posso fazer Por um monte de gente Deixa eu te fazer Duas perguntas aqui Está chegando Algumas perguntas políticas Aqui Mas eu não vou Seguir por esse rumo Hoje não Eu queria que você Deixasse algumas dicas Aqui Como psicólogo agora Para as pessoas Primeiros sintomas A pessoa está se sentindo assim A pessoa está com medo A pessoa Até para Não Vamos melhorar aqui Para a família Identificar uma pessoa Como já está Começando a ficar Com algum princípio De depressão Ou outras coisas Males Males da alma Né Pastor Cleber Na realidade O psicólogo Cleber agora É Falei com o empresário Político Agora o psicólogo Na verdade é o seguinte O período O que as pessoas Têm que ficar atentas Então vamos lá O período que nós vivemos agora É um período muito propício Para as pessoas desenvolverem Sintomas de depressão Que período é esse? Período de instabilidade política Instabilidade econômica Social Dificuldades financeiras Emocional Emocional Dependendo da predisposição Que a pessoa tem Ao longo da sua vida Predisposição psíquica Oi Ah tá Você pode falar Né Seu caixão Então dependendo da predisposição Psíquica da pessoa Ao longo da história de vida É uma pessoa mais emotiva Mais susceptível Ela tá mais exposta A ficar instável Diante das dificuldades Então esse é um meio Muito complicado É um momento muito complicado Então quando alguém Começa a perder A vontade de viver A vontade de sair com amigos Que antes ela gostava Perda do apetite Perda da vontade De fazer atividade física Aquele ciclo social É Saia com os amigos E ia pro shopping Tem algumas pessoas Por exemplo Uma pessoa extrovertida Saia com os amigos Passeava Ia pro bar Aí de repente Ela entra num quadro De isolamento Ela começa a se afastar Das pessoas Que antes Ela gostava de estar E agora já não quer mais Então são indícios De que algo Está acontecendo Alguma instabilidade Está ocorrendo E as pessoas me perguntam Em que momento Que eu sei Que preciso Buscar uma orientação Profissional Eu sempre respondo A partir do momento Que os sintomas Começam a prejudicar A sua qualidade de vida Era uma pessoa Que saia Não sai mais Está prejudicando Você está deixando De fazer algo que fazia Então é um alerta A pessoa está perdendo peso É um alerta A pessoa está ganhando Muito peso Por conta daquele quadro É um alerta Insônia Insônia Estresse Irritabilidade Muito nervoso Explodindo facilmente Com as pessoas Perde a paciência Então afetou A sua qualidade de vida É o momento De prestar atenção É o momento De buscar Uma orientação Profissional A partir primeiro De um psicólogo Talvez um médico E se os sintomas Começarem a prejudicar O convívio familiar Existem momentos Que é necessário A intervenção De medicamento Que é feito Sobre orientação De um psiquiatra Ou alguns problemas Orientação De um neurologista Então é muito importante Que as mães Os pais Aliás A família inteira Porque qualquer pessoa Em qualquer momento Da vida Qual é a parte da idade Que a pessoa já pode Se eu já atender Alguma pessoa Criança Eu coordenei um programa Federal Eu tinha pacientes Que tinham 5 anos de idade 5 anos de idade Mas eram casos específicos Porque o programa Cuidava de crianças Vítimas de abuso E exploração sexual Então eu tinha que fazer Laudos psíquicos Laudo diagnóstico Para o juiz Então eu atendia Crianças de 5 anos de idade Então existem técnicas Específicas Para você conseguir Captar essas informações Transformar Numa sustentação científica Para conseguir fazer Algo em relação ao caso Cleube Psicólogo Cleube E a pergunta Para o pastor Cleube Você acha que a igreja Tem uma parte de culpa E hoje está Da maneira que está Porque antes A gente via a pessoa Falava Ah eu estou depressivo Eu estou com isso Estou com aquilo Tudo era o demônio Ah esse é o demônio Sai o demônio Sai o demônio Não estou falando Que o demônio Às vezes não tem Uma passada de culpa Para manter Determinadas coisas Será que a igreja Não foi um pouco Culpada quanto a isso Não Às vezes a pessoa Por problemas da alma Dores da alma A Bíblia fala que Jesus Ele esteve Em agonia profunda Então Jesus Ele ficou triste A Bíblia fala que Elias Ele sentou debaixo De um pé de zímbro E pediu a morte A Bíblia fala que Jonas Ele no mesmo capítulo Ele pediu a morte Por duas vezes O senhor como pastor Sabe disso Então será que Não Ah é demônio Isso não prejudica mais A pessoa não É com certeza Eu já atendi muitos líderes Líderes de igreja Eu li um livro Quero te recomendar a ele Que chama Feridos em nome de Deus Excelentíssimo livro Feridos em nome de Deus Muito bom Quero ler assim Já atendi muitos líderes De igreja Que eram feridos E que não buscavam Tratamento Porque achavam Que o problema Era espiritual Aí chama um Hora Faz jejum Faz não sei o que Hora 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 E nada se resolve Aí chama o irmão Aí chama o irmão Do reteté E vem e não resolve Aí chama o que trabalha No new call No new call Não, no new call Estou falando porque da revelação O rei da revelação Aí não dá certo Então vamos lá A orientação Mesmo eu tendo uma formação teológica A minha postura Mesmo como pastor Como psicólogo Sempre foi Tratar inicialmente A queixa da pessoa A demanda da pessoa A orientação é sempre O que eu posso fazer Para ajudá-lo Ou o que você mesmo Pode fazer Para se ajudar Tira inicialmente O aspecto espiritual De A gente fala de Demonizar tudo Demonizar Outro dia eu fui na empresa Eu fazia um trabalho Para empresários Na igreja Eu fui na empresa E a mulher falou assim O pastor Me ajuda O senhor é formado em gestão E é pastor Mas eu estou enfrentando Um problema com espíritos maus Eu falei Espíritos maus Como assim? É Minhas vendas caíram drasticamente E aí tem muita inveja Muita macumba e tal Eu falei Vamos fazer o seguinte Ao invés de orar Eu vou orar por você Mas me deixa fazer uma visita Como consultor Eu vou te ajudar E eu fui na empresa da mulher No dia marcado E falei com ela Eu vou ficar aqui Durante algum período Me deixa abordar Pelo menos seis clientes Eu já observei Alguns problemas Na sua empresa Listei para ela Num papel Problemas de posicionamento De placa De arrumação De vitrine De atendimento Vários problemas Coloquei no papel E falei Isso você pode resolver Por um pequeno investimento Mas me deixa Abordar as pessoas Como consultor Ela falou Pode ficar à vontade Entrava um cliente Eu me dirigia Ao cliente dela E falava Olá, bom dia Meu nome é Cleuber Mendes Eu sou consultor Fui contratado Fui contratado pela empresa Para a gente desenvolver Algumas estratégias Eu gostaria de fazer Algumas perguntas Comecei a perguntar Por que você é cliente daqui? O que mais te agrada aqui? O que mais te incomoda aqui? Se você fosse proprietário O que você faria Que não tem aqui? Comecei a fazer Algumas perguntas Hércules Para resumir Eu abordei umas seis ou oito pessoas Não me recordo No final de tudo Eu fiquei lá umas duas horas Duas horas e meia Todas as pessoas que eu abordei Haviam apontado falhas Que eu já tinha descrito para ela Antes de abordar qualquer uma E falei para ela O seu problema não é espiritual O seu problema é de gestão É de negócio É um problema que você precisa fazer Cuida da vida espiritual Mas também foca na resolução Desses problemas Sabe o que ela fez? Vou procurar outra igreja Porque o senhor não resolveu o problema Aqui é a igreja que tem Então você não consegue mudar A mentalidade da pessoa Todos os dias Líderes religiosos Não buscam tratamento São doentes São doentes não Muitos estão doentes Mas não buscam tratamento As doenças psíquicas Psicológicas A gente que acha que Chegar um ponto De procurar um psicólogo E um psiquiatra É que está doido Ainda tem essa coisa Tem, claro Eu, por exemplo Eu já fiz acompanhamento Com psicanalista Há algum tempo E recomendo Qualquer líder religioso Já atendi pessoas Da igreja católica Líderes Padres Já atendi pastores Missionários Então a gente percebe Essa resistência Nas igrejas mais pentecostais E neopentecostais De que tem uma resistência Que eu não posso procurar Porque Deus que vai resolver E acabou Nós somos de carne e osso Todos nós precisamos De tratamento médico De tratamento de remédio Precisamos buscar auxílio De quem se formou Se graduou Estudou Precisa de médico Para tratar Nós somos carne Você está pegando aqui Eu não estou pegando o espírito Estou pegando a carne A carne é a doença Eu sempre oriento Qualquer pessoa Seja de igreja Ou não Independente da sua religião Se estiver passando Por um problema De instabilidade emocional Você não consegue resolver Sozinho E as pessoas que estão A sua volta Não conseguem te ajudar Busca orientação profissional Não perca tempo Na sua vida A vida é tão rápida O pessoal acha Que é vergonhoso Eu vou ficar com vergonha De chegar lá No psicólogo No psiquiatra Isso é que o pessoal Vai ver eu entrando lá E vai falar isso O pessoal tem que perder isso Né pastor Totalmente Juízes fazem tratamento Médicos Pastores Inclusive psiquiatras Fazem tratamento psiquiátrico Psicólogo procura psiquiatra Procura médico É igual Você falar por exemplo Você está com um problema De coração Eu não vou procurar O cardiologista Porque eu estou com vergonha Vai morrer Vai morrer A mesma coisa Quando você está Com um problema emocional Psicológico psiquiátrico Não procura um É o caso do Zé O Zé Você conhece a história A enchente veio Aí o irmão chegou Zé Vambora Zé Que a enchente está vindo aí Zé O Zé não Meu Deus vai me salvar Eu não vou embora não Porque meu Deus vai me salvar Zé A enchente está vindo aí Zé O Zé não vou não Vai embora Aí chegou o outro pessoal O Zé A família dele Zé vambora Já está na porta A água entrando Rapaz estou falando Meu Deus vai me salvar Rapaz Eu não vou embora não Aí a água chegou até aqui O cor bombeiro veio de lancha Falou Zé Vambora Zé Vambora Entra aqui Eu não vou não Vocês podem ir embora Porque o meu Deus vai me salvar E o Zé foi subindo Aí foi subindo E chegou no teto da casa Chegou o helicóptero Da defesa civil Do bombeiro Zé Vamos jogar a corda Vambora Não vou não Meu Deus vai me salvar Lá em cima A água até aqui já E o Zé Morreu Se morreu salvo Deus realmente salvou Aí o Zé morreu Aí chegou no céu No céu O Zé chega para Deus Ô Deus Eu tanta fé Deus Que o Senhor ia me salvar Aí Deus Pelou para ele Zé Vem cá Eu mandei seu vizinho Eu mandei sua família Eu mandei o bombeiro Eu mandei o helicóptero E você não quis Zé Às vezes A pessoa tem que procurar Um psicólogo Tem que procurar Às vezes a gente Que não quer ir A Deus É Deus É Deus Deus está te dando os meios Deus está te dando os meios De você ir Pegar e inoder Vender Procurar um psicólogo Deus está te dando os meios Ah Deus Vai me salvar E nada Pastor Cleuba Empresário Cleuba Amigo Cleuba Psicólogo Cleuba Muito obrigado Sempre conheci o Cleuba Não tivemos nunca Uma oportunidade De conversar Como estamos conversando Aqui Uma excelentíssima pessoa Recomendo você conhecer A empresa Rinodem Governador Valadares Cleuba Muito obrigado Eu vou para o primeiro Intervalo comercial Depois nós vamos marcar Sua volta aqui Muito obrigado Hércules Um abraço a todos Obrigado pelo carinho Milhau Intervalo comercial Em nome da Rinodem E eu volto já já E eu vou para o primeiro E eu vou para o primeiro